Eu vejo um sigla de interrompando a cena Garoto, problema, vários anjos amados, corre comigo É parte do esquema, não fico em cima do muro, nem da cifra Anda pelos cantos, botei a cara no mundo, se nada der certo eu vou roubar banco O bombeiro te faz de otário, te uso um mês, te pago um salário Ficar rico é coisa de pobre, o orgulho é ficar melhorado Se sou eu no comando da nave, tudo fica turbulento Explode os prédios de Brasília e deixa eles ao vento Vida louca, no limite, quem tem fé Sobrevive Vida louca, no limite, quem tem fé Sobrevive Todo mundo no chão No mundo tem ladrão, prostituta e traficante Pra deixar a madame louca, e a vida interessante É melhor que ser comédia, do tipo que se ilude Tá na merda, mas pagando, de Dr. Hollywood Deixa ele pensando que nunca vai pegar nada Pega o que se destaca, leva a martelada Metade da tua laia foi tomada e tremeu Quando o trombone a madrugada nunca me case como eu Vida louca, no limite, quem tem fé Sobrevive 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 Tchau, tchau.